Como ficar na primeira posição do YouTube? Depois que você já tem um vídeo ranqueado, você consegue colocar vários vídeos na primeira posição do YouTube e é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. Então me acompanha pra aprender na prática. Fala galera, a Aesu Demetrio por aqui e nesse canal você aprende a ganhar dinheiro trabalhando na internet. Eu já postei aqui vários vídeos sobre YouTube e eu decidi fazer mais um porque eu estava aqui analisando alguns vídeos do meu canal e um dos vídeos que vem sempre aumentando as visualizações e por conta desse vídeo ter alcançado muitas visualizações eu desenvolvi uma forma de ranquear outros vídeos e eu já sei que eu posso aplicar essa forma nesse vídeo porque eu já tinha aplicado isso em outros canais então vai ser a primeira vez que eu vou estar fazendo nesse canal mas isso eu já testei em outros e eu sei que dá certo então bora lá pra você aprender como funciona ó estou aqui com um dos vídeos que eu estou no primeiro lugar em vários termos diferentes por exemplo, se alguém digitar Facebook Ads anúncio em análise eu estou em primeiro lugar nessa eu estou em primeiro, 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 primeiro primeiro, 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 primeiro só tem duas aqui que se a pessoa colocar anúncio em análise por muito tempo eu vou estar em sétimo se for essa outra eu também vou estar em sétimo mas qual é a grande sacada? os vídeos do YouTube eles tendem a ter um ranqueamento maior conforme você vai tendo uma boa taxa de clique nota aí número um boa taxa de clique número dois boa taxa de retenção número três isso é na ordem, tá? número três o feedback das pessoas as reações elas continuam proporcionalmente com base na entrega exemplo prático você teve uma boa taxa de abertura a sua miniatura chamou a atenção ótimo logo em seguida o que é mais importante agora é retenção porque mesmo que se a sua miniatura não for boa mas se a sua retenção for boa o seu canal vai crescer mesmo que você não peça para as pessoas deixar o gostei comentário o seu canal vai crescer porque a retenção é muito importante para o YouTube mas seguindo nessa ordem fez a miniatura teve muito clique então agora o YouTube vai analisar qual é a retenção dessas pessoas que foram se continuar com a boa retenção então a próxima coisa que será analisado em com base ali nas reações curtidas comentários e tudo mais e isso é apenas para você ter uma noção do dos níveis de coisas que são importantes entendeu isso? então agora que você entendeu vamos agora para o passo a passo da estratégia para você colocar vários vídeos no topo como é que eu já estou no primeiro lugar nessa palavra-chave então se eu produzo um outro vídeo que o tema é diferente mas as palavras são similares eu vou ter um ranqueamento melhor logo de cara exemplo prático para você entender o tema desse vídeo aqui é Facebook Ads anúncio em análise agora se eu coloco um outro vídeo onde o tema do vídeo vai ser Facebook Ads anúncio para fazer a primeira venda eu só mudei o para fazer a primeira venda eu já vou ter um ranqueamento melhor porque ele identificou espera aí isso aqui está igual a várias palavras que no canal teve um ranqueamento bom então as pessoas vão gostar desse vídeo então ele já vai naturalmente entregar mais e aí com base nessa entrega o vídeo pode começar a entregar é para outras pessoas tanto é que isso esse é um vídeo que eu ainda não fiz mas quando eu estava analisando aqui eu vou postar esse vídeo com esse tema do jeito que eu falei para você vai estar exatamente assim Facebook Ads anúncio para fazer a primeira venda porque já vai ter aqui a ligação com vários temas então desse jeito você consegue criar temas que são totalmente diferentes o conteúdo que você entrega mas o algoritmo não vai entender que o que está dentro do vídeo é para um público totalmente diferente porque às vezes quem quer fazer a primeira venda não é a mesma pessoa que teve um problema ali no anúncio às vezes quem teve o problema do anúncio já está anunciando entendeu é um perfil totalmente diferente o que é apresentado no vídeo mas é sempre tem o histórico do canal sempre tem é com base nas palavras que você tem um ranqueamento maior você consegue sempre se você repete temas similares ter um ranqueamento melhor então qual é a dica chave agora para você aplicar essa estratégia em vários vídeos seus que estão no topo para você vender muito você vai fazer o seguinte você vai vir aqui no canal vou na parte de estatísticas você vai selecionar conteúdo quando você seleciona conteúdo ele já vem aqui com essa opção de vídeos você deixa essa opção selecionada porque essa é a métrica mais importante que nós queremos e aí é só descer aqui ao descer aqui ó ele mostra aqui é a média do crescimento do seu canal com base em cada de pesquisa o que nós queremos aqui é ter mais ideias de palavras que o seu canal já está com uma boa pontuação então você vem aqui ó para a opção pesquisa do YouTube e ao selecionar essa opção você tem outras palavras aqui ó esse a gente já viu lá naquele vídeo mas esse aqui é de um outro vídeo outro vídeo e aí você já tem aqui várias ideias são poucas ideias que você teve aqui quer mais então clica nessa opção ver mais e aí você vai ter aqui é uma lista e você não precisa necessariamente focar em todas pode focar apenas nos primeiros que você já tem um ranqueamento maior faça isso e você vai ver que você vai vender muito e agora eu deixo para você uma playlist que eu fiz ensinando a crescer aplicando o que eu fiz para esse canal aqui crescer inclusive eu tenho vários canais que eu cresci exatamente aplicando a mesma coisa que eu estou aplicando nesse canal quer assistir? toca nessa playlist e assiste bora vender aproveita e deixa o teu gostei no vídeo até o próximo tchau tchau Obrigado.